Nós estamos de volta com o Jornal do Meio Dia desta quinta-feira e agora com uma entrevista ao vivo com a economista Ana Carla Abrão, já conosco aí sintonizada. Uma boa tarde, Ana Carla. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. É um prazer estar com vocês, com o Cílio e a gente vai ter um papo aqui. Exatamente. Muito obrigada pela participação e lembrando que hoje o Brasil enfrenta a maior tragédia da história, afetando tanto a economia quanto a saúde. Ana Carla, existe um equilíbrio entre essas duas situações para sofrermos menos nesse momento? Bom, Luciana, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Como é que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? Mas eu acho que a gente tem que partir de alguns princípios aqui que são princípios fundamentais. O primeiro deles é que, claro, a saúde da população, a capacidade de atendimento à população é a prioridade absoluta. Ou seja, nós não podemos assistir a cidadãos sofrerem sem atendimento, morrerem e, portanto, o controle dessa epidemia é absolutamente fundamental. Até hoje, o que nós sabemos é que a forma mais eficaz de se controlar isso é manter o isolamento social e, em caso que não se consiga, todos os protocolos, o uso obrigatório de máscaras, o distanciamento físico, a higienização das mãos. Então, do ponto de vista de saúde, está muito claro que essa é a prioridade e como é que a gente deve tratar esse problema. Agora, a economia precisa, em alguma medida, ser compatibilizada com essa prioridade. E é isso que todos os planos de reabertura visam a tentar encontrar esse equilíbrio de como que a gente consegue flexibilizar, dar oxigênio à economia e, ao mesmo tempo, garantir essa proteção da vida. Nós temos trabalhado aqui em São Paulo no plano de reabertura, que foi implantado já há cinco semanas, se não me engano, e esse é o princípio por trás, a prioridade no atendimento e na garantia da vida humana, mas, ao mesmo tempo, flexibilizar de forma gradual, de forma controlada e de forma protegida alguns setores de atividade para que a gente possa, ao mesmo tempo, dar esse oxigênio econômico, tendo em vista o que todos nós estamos sofrendo também do ponto de vista econômico. Doutora Ana Carla, o Brasil é um país continental e, por isso, é importante, acredito, a troca de experiência entre os estados. A senhora está em São Paulo, conhece bem essa realidade aí. São Paulo, acredito que, junto com o Amazonas, a pandemia chegou com mais intensidade nesses dois estados. Mas a senhora conhece bem a realidade de Goiás. Na sua opinião, o que pode, aqui de Goiás, ser agregado aí para ajudar, ou até mesmo daí para cá, para que possamos passar por esse momento com mais rapidez, mais dignidade e conforto para tudo? Bom, Cílio, eu, infelizmente, sim, né? Eu estou longe e não estou acompanhando a situação de Goiás tão de perto, assim. O que eu digo muito para quem nos procura aqui, em função do Plano São Paulo, que está sendo feito aqui pelo governo do Estado, o que eu digo é que existem alguns princípios que a gente não pode abrir mão nesse processo de quarentena, de gestão de quarentena. Inclusive, aqui em São Paulo, a gente não chama o plano de abertura. Na verdade, é um plano de gestão da quarentena. O Estado de São Paulo continua em quarentena e continuará em quarentena durante alguns meses para frente. O que a gente faz aqui, em base no Plano São Paulo, é administrar essa quarentena para que a gente consiga justamente compatibilizar essas duas coisas, saúde e economia. E o que eu sempre coloco? Os princípios básicos dessa gestão da quarentena são, primeiro, você ser capaz de identificar as zonas de risco. Afinal de contas, cada ponto dessa curva epidêmica, da curva de contágio, ela tem características distintas e tem que ser tratada de forma distinta. É por isso que o plano aqui tem cinco fases, desde a fase vermelha, em que se mantém uma quarentena muito restrita, até a fase azul, em que a gente entra no que a gente chama de um novo normal. Cada uma dessas fases, a gente tem flexibilizações graduais que vão sendo monitoradas. E cada região pode ir para frente e pode voltar para trás. O segundo pilar do processo todo é a regionalização. Como a epidemia em São Paulo, como o Silvio bem colocou, ela chegou e chegou forte, mas chegou na região metropolitana, o estágio do interior é diferente da região metropolitana. Então, a gente trata isso de forma distinta. O terceiro ponto, aí a gente entra com o pilar econômico. Quais são os setores que mais estão sofrendo, que a gente tem mais controle do ponto de vista de protocolo, para que a gente possa priorizar nas fases iniciais dessa gestão de quarentena e começar a abrir de forma gradual. Quarto, é a nossa capacidade de monitorar esse processo todo, controlar esse processo todo via protocolos. E quinto, a testagem. É fundamental que a gente consiga testar a população em grande volume para permitir, primeiro, que a gente tenha controle, de fato, do que está acontecendo. Porque quando não se testa, você não sabe exatamente qual o ritmo de contaminação. E segundo, porque é importante conter focos isolados de contaminação. Então, o plano é um plano que tem esses cinco pilares, esses cinco princípios, e que, claro, a gente tem comunicado isso, pode ser utilizado nas particularidades de cada estado, ser construído aí soluções, se construídas soluções equivalentes. Sem dúvida alguma. Ana Carla Abrão, economista, muito obrigada pela participação conosco aqui no Jornal do Meio Dia nesta quinta-feira. Uma boa tarde. Boa tarde, foi um prazer.